Pegue uma toalha perfumada para o seu banho. Leve as roupas perfumadas também. Chegando no banho, shampoo bem perfumadinho. Depois do shampoo, creme, condicionador, enxaguante, tudo perfumadinho. Seu sabonete também tem que estar muito bem perfumadinho. Tá? Depois do banho, enxugue com sua toalha perfumada. E também, pegue seu desodorante perfumado depois do banho. Ou então, um perfume. Ou então, os dois, né? Não sei como que você vai fazer. E também, se for passar um gel, um gel perfumadinho, vai bem. Escove os dentes também com creme dental perfumadinho. E também, alcançar a meia perfumadinho. Tem eles perfumados. Algumas pessoas vão usar um talco perfumado nos pés. Haja perfumado. E aí, viu? E aí, viu?